Uma bebezinha de apenas 10 meses morreu ontem à tarde em Nova Serrana, após ela e a babá serem atropeladas por uma moto. Segundo a polícia militar, esse rapaz que pilotava a moto estava fugindo, fugindo de uma abordagem policial. Veja aí os detalhes, caso triste de Nova Serrana. Estas imagens mostram a movimentação na Avenida Itália, no bairro Novo Horizonte, em Nova Serrana, logo depois do atropelamento. O rapaz que está no chão pilotava a moto, que atingiu uma mulher de 46 anos e uma menina de 10 meses que estava no colo dela. A vítima está desacordada, bem perto da viatura da PM. O cara bateu de moto nela, o cara estava correndo da polícia. Olha o cara levantando. O motociclista tenta se levantar. Ele é amparado por populares até a chegada do socorro. O SAMU foi quem atendeu o rapaz de 23 anos, que teve escoriações nos braços e pernas e um corte na boca. Ele foi levado para a UPA. A mulher atropelada também foi amparada por moradores. Eles usaram papelões para que a vítima ficasse deitada até ser socorrida pelos bombeiros. A menina que estava com ela de apenas 10 meses não aparece nas imagens. As duas foram levadas para a UPA. A criança não resistiu aos ferimentos e morreu. De acordo com a polícia, o rapaz que provocou o atropelamento estava em fuga. Ele havia sido abordado por militares na porta de uma escola, no bairro Romeu Duarte. A PM foi ao local depois de receber uma denúncia de tráfico de drogas. Depois de ser atendido na UPA, o rapaz foi preso e levado para a delegacia. A moto dele foi apreendida. Segundo informações escolhidas no local, ele realmente estava em alta velocidade, vindo atropelar essas pessoas na faixa de pedestres no local. Ele já consta algumas passagens por receptação e outras infrações de trânsito. Outras infrações de trânsito. Muito obrigado, nosso parceiro Wagner Henrique, da 96FM. E segundo a polícia, segundo a polícia civil, esse rapaz foi autuado por homicídio doloso. Ele continua internado na UPA de Nova Serrana, sob escolta policial. E quando receber alta, vai ser levado para o presídio. Para você que sempre acompanha o Alterosa Neto, eu já expliquei algumas vezes, mas vou explicar novamente porque é importante. Homicídio doloso. Quer dizer, ele assumiu o risco de matar. Quando ele sai com uma moto em alta velocidade pelas ruas, quando ele desobedece às leis de trânsito, quando ele está em fuga. Ele assume o risco. E foi assim que entendeu a delegada, por isso ele foi autuado em flagrante. Ele está preso. Ele está lá na UPA, está recebendo os cuidados, mas ele é considerado um preso. Depois vai ser levado para o presídio. Agora, tem delegado em algumas situações que entende que é homicídio culposo. Culposo é o quê? Quando acontece um acidente, mas a pessoa não teve ou não assumiu um risco de matar. De fato, é um acidente. Quando, por exemplo, por algum motivo, sei lá, você tem um acidente, mas não é algo relacionado à alta velocidade. Você não está bêbado, você está dentro da lei, você estava respeitando os limites de velocidade. Aí sim, você vai responder por homicídio culposo. Mas nesse caso aí está mais do que claro, por quê? Quem pega uma moto, um carro, um caminhão, seja lá o que for, que sai em alta velocidade pelas ruas, assume-se o risco. É um assassino, sim. Matou, por quê? Se estivesse andando devagar dentro, talvez, do que é permitido, poderia ter acontecido um acidente, Cláudio? Poderia, poderia. Mas nós sabemos que alta velocidade, essa coisa aí de andar igualzinho um louco numa moto, num carro, em qualquer outro veículo, aumenta muito a chance de provocar um acidente. E a pancada, a gente sabe que é forte. E aí, um bebê de apenas 10 meses, 10 meses, perdeu a vida. Um inocente, um inocente. Que triste. E aí, um inocente.